Olá, galera! Meu nome é Valdo Fernandes, do Canario do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, estou passando aqui, tá? Para deixar essa novidade para vocês aí, convidando e informando a vocês aí que eu estou com o Instagram agora, tá bom? No Instagram eu estarei postando aí coisas do meu dia a dia, minha rotina, dando dicas também de canaricultura, falando a respeito dos canários belga, mostrando meus canários e também a minha vida no dia a dia aí, minha rotina, tá bom? Novidades. Então o Instagram veio para somar aí com o canal do YouTube, beleza? No YouTube eu faço vídeos falando a respeito de canários belga, todo mundo que segue aí o meu trabalho já sabe, né? E eu criei o Instagram para estar mostrando aí o meu dia a dia, mostrando meus passos, minha rotina, tá? Muita coisa legal aí, diferente do... Algumas coisas, né? Diferente do canal aí, tá? E eu peço a vocês, convido a todos vocês para irem lá no meu Instagram, participar, tá? E me seguir lá, beleza? Compartilha aí e vão lá nesse aqui que vocês vão gostar, tá bom? Estarei postando aí, como eu disse, o meu dia a dia, rotina, mostrando canários, dando dicas também e vai ser bem legal, gente, tá bom? É só você clicar aí no Instagram procurando evaldo__youtuber, beleza? Evaldo__youtube. E vou deixar aqui na descrição também o link do Instagram, beleza? Então você clica aí, peça a você que me segue no canal, tá? Para irem lá e começar a seguir o Instagram, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, tá bom, gente? Muito obrigado, tá? Sejam todos bem-vindos aqui e no Instagram, evaldo__youtube, beleza? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.